Eu tava com uma saudade dela, que vocês não imaginam, e o pessoal também, não é, Sandra? O pessoal também, todo mundo reclamando. Ela deu uma escapadinha. Ninguém pode nem descansar, Sandra, nem viajar. Ela viajou bastante, é por isso. Pois é, mas ela está de volta, e hoje a gente vai mostrar assim, ó, peças super boas pra gente ficar em casa, e tem até pra sair, né, Sandra? Tem pra sair, e tem também, assim, umas peças que eu já comprei, que são preços bons pra presentinho de Natal. Ela pensa em tudo, tá? R$ 79,00, R$ 89,00. Ai, vamos mostrar, são essas aqui, Sandra? Porque agora a gente já começa a fazer, a pensar nas pessoas queridas, não é? Já tem gente que começou, R$ 79,00, essa daqui de algodão. Bem floral, bem gostosinha pra ficar em casa, botar depois do banho. Essa daqui também, ó, essa daqui é R$ 95,00, essa daqui de piscolaica, né, R$ 89,00. E essa daqui que é a clássica, que a gente sempre vende, que as senhoras adoram, é R$ 89,00. E que elas amam mesmo, né? Elas amam. É um bom presente, não tem como não gostar, não é? O que é o algodão da Sanduosha? É o melhor algodão que tem. Bom, tudo que tu tem aqui é o melhor e é de super qualidade. Olha o que é esse robizinho, isso aqui é uma liganete, Sandra? Isso daqui é uma abiscolaica. É uma abiscolaica, olha que delícia. Essa camisolinha, que é um... É um conjunto ou pode ser separado? Pode ser separado. E aí o robizinho. É uma graça. A Sandra se preocupa, assim, ó, e nós temos peças pra poder circular dentro de casa. Então, pra aquelas mulheres que tem o gelo em casa, que não pode estar com uma coisa transparente, ou então tu quer ficar em casa, às vezes é falar com o vizinho, né, o zoador. Tem que ficar à vontade, né? Tem que estar à vontade, confortável, mas com uma roupa legalzinha. Essa daqui também é uma abiscolaica, é um camisão listrado na frente. Olha, se você disse um toque, você não tem noção. Bem moderno como está agora, atrás, liso. E listrado na frente. Olha que amor esse aqui, de coração. Esse aqui, essa caminolinha aqui é uma gracinha, né? Esse babadinho embaixo, né? Também é um amor essa daqui. Muito bonitinho. Essa daqui é de abiscolaica também. A Daniela é da Bordaço de Saga. Essa daqui é abiscolaica. Essa é mais senhora. Mas ela é também muito bonitinha e muito gostosa, né? É um tecote bem bom. E esse daqui são os vestidinhos, que eles chamam de cheninhas. Porque eles têm os botõezinhos na frente, né? Porque eles têm os botõezinhos, é. Ó, esses são vestidinhos pra sair mesmo, né? Aquele dia que tu quer botar uma coisa fresquinha, arrumadinha, não é? Olha que graça esse cheninha. Eles têm botõezinhos na frente, gente. Tem uns que não dá pra enxergar o botão. Mas esse daqui tem um botãozinho e esse também. E aquele ali também é um tigrado, né? Não, só um pedacinho. Ele tem só um pedacinho, esse aí. Bota com uma sapatilha, uma rasteirinha. Tá bem vestida, confortável, né? Um longo que não poderia faltar. E que tem aquelas que amam longo. Amam longo. Isso aqui é um liganete, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, porque é uma segunda pele, não é, Sandra? E o caftan, que também todo mundo gosta. Isso aqui pra usar na praia também é legal, né? É, louco e curto. Ah, tem o curtinho também na mesma estampa. Lembrando que aqui na Sandra a gente encontra também chinelinhos, chinelinhos confortáveis. Tem aqueles de atualhado, tem os de... É uma pelica, eu acho, né? É uma pelica, porque não é couro, né? Não. Mas é uma pelica, aquela bem macia, que eles fazem os chinelos. Sim, e que ele é super confortável. E ele traz até aquele modelo agora, que tá tão em moda, que são as mules. Não é? Metalizadas que o pessoal tá usando. Tá usando. Na rua, também tem toda uma linha masculina de pijamas e de chinelos masculinos. Então, ó, quer qualidade, quer uma roupa, assim, boa, confortável e com preço bom, vem aqui pra Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica. Quase esquina aqui com a Praça Júlio de Castilho. Sim, sim.